SG Quartz, você vai revestir as paredes da sua casa? Tá pensando aí em colocar aquela massa corrida, escolher a cor, pintar com a tinta? Experimente o Quartz, o pessoal já usa na Europa há muitos e muitos anos. Eles já estão um tempão com esse material no Brasil e olha, tá dando certo. Você pode escolher a cor, a tonalidade e fazer do jeitinho que você quiser, personalizado. Você tá vendo aqui com desenho? Lógico, é um precinho cobrado a parte do preço que eu vou falar pra você aqui. Mas você pode fazer com desenho também, pode fazer bicolor, pode fazer desenhos geométricos maiores. Tudo isso eles colocam na sua casa super, super fácil. Olha, eles aplicam em qualquer superfície lisa, tá bom? É só conversar com eles, por exemplo, você tá construindo agora. Tá com o reboco aí fininho? Esse material já vai em cima do reboco na parte interna ou externa da sua casa ou apartamento. Se você tem aí tinta, por exemplo, e quer experimentar, vai por cima da tinta também. É superfácil de aplicar, tá? E tem promoção pra você aqui essa semana. Quartzo, parte interna, o metro quadrado a partir de R$ 5,90, tá? Então, isso é aplicadinho na sua casa, o metro quadrado aplicado já a partir de R$ 5,90 o metro quadrado. Você precisa pra parte externa? Então, vamos lá, parte externa aplicadinho aí a partir de R$ 6,90 o metro quadrado aplicado na sua casa. Então, o que você faz? Vem conversar com eles. Pode ligar, pedir um orçamento, ó. Eles têm também aqui o Graficolor, que é um outro tipo de revestimento. Esse que você tá vendo aqui, tá? Com aqui o efeito casca de árvore. E também persianas. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h, sábado das 8h30 até às 14h. Rua Cantagalo, 1974, no Tatuapé, telefones 2180480 e 2951995. SGQuartz, vem. 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 Vem.